Oi mãe, aqui eu. Cheguei da escola. Olha o que eu ganhei de minha professora. Olha o alicrinho dourado, que bonito esse presente. É legal demais brincar de una. Até a mãe vai querer brincar com você. Você sabe que dia é hoje? Eu sei, ué. Hoje é o dia do meu aniversário. O que você não está fazendo? Estou fazendo um bolo de aniversário para um certo alguém. Só que é surpresa, esse certo alguém não pode saber. Então eu vou voltar lá pra rua, pra mim não contar pra esse certo alguém que vai ter uma surpresa pra ele. Aí que eu vou aproveitar e fazer minha tarefinha. Não quero tomar mim. Ô mãe, quando eu voltar, vocês deixam a luz tudo desligada. Quando eu abri a porta, aí vocês falam assim, surpresa e cantam parabéns. Tá bom? Danisco de meninos. Vem aqui, meu alicrinho dourado. Deixa a mãe dar um abraço pra você. A mãe ama tanto esse alicrinho. Tem hora que dá vontade de dar uns pinicão. Mas o amor não cabe aqui dentro de mim. Calma, minha jovem. Hoje não é dia de dar pinicão não, viu? Eu também amo demais, senhora. Tudo que a mãe deseja pra você é saúde e paz. É tudo que uma pessoa precisa pra ser feliz. Eu te amo, meu filho.